Quatro pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas na zona rural de Pirapetinga, na zona da Mata Mineira. Foram apreendidos sete quilos de drogas, armas, dinheiro e munição em um sítio. O local já era investigado há cerca de três meses pelos policiais. Nossa repórter Michele Pacheco tem mais informações. Balança aí. Depois de três meses de investigações, policiais civis de Pirapetinga, cidade da zona da Mata, com cerca de 11 mil habitantes, foram à zona rural do município e cumpriram um mandado de busca e apreensão. Na casa de um dos suspeitos de tráfico de drogas e armas, foram apreendidos três tabletes, cinco barras e uma bucha de maconha, num total de quase sete quilos da droga, 40 gramas de crack, 100 gramas de pasta base de cocaína e um pino da mesma droga, além de 220 pinos vazios. Foram apreendidos também sete celulares, uma espingarda calibre 12, quatro cartuchos vazios do mesmo calibre, 47 cartuchos calibres 22, 38 e 12. Os policiais recolheram na casa quase dois mil reais e prenderam Norberto Bernardo Júnior, de 32 anos, Duana Aparecida Costa, de 29, Manuel Américo de Jesus, de 30 e Rodrigo Silva de Andrade, de 21. A delegada Flávia Granado, responsável pela operação, converteu as prisões em flagrante, em prisões preventivas. As quatro pessoas presas vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. A operação feita pela delegacia de Pirapetinga teve apoio de policiais civis de Além Paraíba e de uma equipe do Caril da PM de Juiz de Fora. Michele Pacheco, para o Balanço Geral.